Olá, bem-vindo ao Café com Osana. Bem-vinda, bem-vindo ao Café com Osana. Hoje eu vou tomar café com uma pessoa muito, muito, muito querida, muito especial, que também é minha aluna na escola de nós. É a Daniele Higgs. É uma querida que eu vi nascer. Aliás, eu vi na barriga da mãe. Gente, a Daniele, essa querida, eu vi nascer. Eu estava aqui falando que eu vi você dentro da barriga da mãe. Aliás, eu vi sua mãe casar, então eu lembro disso tudo. Eu lembro da Daniele pequenininha, da Simone, que é a irmã da Daniele. Então é uma família muito querida, muito amada. E eu tive o privilégio de ter a Daniele agora na escola de nós. Ela é minha aluna na escola de nós. É uma querida que deslanchou de uma maneira maravilhosa e começou a fazer cada macramê lindo e maravilhoso. E aí ela vai contar para a gente um pouquinho disso. Dani, eu quero que você conte para a gente um pouquinho da sua história com o macramê. Como é que começou a sua história com o macramê? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito emocionada. Porque, como assim, quando a gente tem uma história muito próxima e te reencontrar agora nesse momento macramê é muito especial. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma honra muito grande. Estou muito feliz. É muito emocionante. E, sabe, é muito emocionante. É um momento muito emocionante para mim, de verdade. Para mim também. Igualmente. Conta como é que condentou a sua história. O macramê apareceu assim... Eu estava de olho nos seus trabalhos. Eu observava, achava lindo o macramê. Eu falo assim, ah, um dia eu quero ter um painel desse de macramê. Achava lindo os painéis. A primeira coisa que me chamava a atenção eram os painéis, né? E, assim, na verdade, aí o macramê, eu como aluna, surgiu num momento muito importante para mim, né? Um momento que eu precisava dessa novidade, dessa alegria, dessa mudança na minha vida. Veio como uma mudança muito boa, uma surpresa maravilhosa. Veio como resgate, assim, sabe? E, assim, o que me atraiu primeiro foi o modo como você... A maneira como você ensinava macramê. Isso me encantava. E eu estava num momento muito triste da minha vida, né? Emocionalmente falando. Encontrar essa felicidade. Eu vi a felicidade em você ao ensinar o macramê. Eu vi essa simpatia tua. E é pra aí que eu queria correr, né? Eu falei, eu quero essa felicidade também, né? E vejo como algo que Deus fez primeiro na minha vida. Deus te usou como instrumento dele pra me curar, pra me resgatar, pra me trazer alegria. Olha, isso é todo dia, dia a dia. Deus tem feito isso. Assim como lá no começo da quarentena não foi um momento fácil pra mim. E alguns momentos têm sido desafiadores também, sabe? Mas o macramê é um momento de alegria, é um momento de lazer que eu tenho, de respirar melhor, de... Ah, é um momento de consolo, de abraço. É tudo, tem tudo... Tem servido, assim, como um consolo, né? Pra mim e uma alegria pra mim. Tem trazido essa alegria que eu tô precisando. Você falou aí que teve um momento difícil no início. Você quer falar sobre isso? Então, foi um momento que eu tive um certo pânico lá no início. Lá no iniciozinho da quarentena, lá em março, né? Eu pedi muito a Deus pra Ele me tirar desse momento, pra Ele me curar. E eu vi, eu vi a mão de Deus através da tua vida. Eu vi a mão de Deus através também de uma terapia, de uma amiga. Então, Deus foi me curando, foi me sarando nesse momento. E me trouxe essa novidade, né? O macramê também. Aí, eu comecei a fazer o curso de nós, maravilhoso. Só tenho coisas boas pra contar do curso. Depois que você... Eu sei que você vai me perguntar depois, de repente. Mas, assim, o curso é completíssimo. O curso é maravilhoso. E foi muito bom pra mim. E eu, antes de terminar o curso, eu já me empolguei. Eu já comecei a fazer as peças e mostrar pros amigos e mandar fotos. Aqui, ó, que eu tô fazendo. Olha aqui essa peça, que bonita. E as pessoas foram admirando, gostando e já querendo encomendar. Assim, no meio do curso ainda, né, Elzona? Eu fui um pouco precipitada. Não esterei o final. Pra quem não conhece a Daniele, e aí eu posso falar de carteirinha, né, Daniele? A Daniele era uma menina, assim, extremamente tímida. É. Não é isso, Dani? Extremamente tímida. Eu acho que, antes, eu não me lembro de ver você na internet. De ver você, assim, tão sorridente. E isso foi uma coisa notável, assim, né? A gente observou na sua vida essa mudança, porque mudou muito. Então, não sou só eu que tô falando. Outras pessoas que conhecem você e que me conhecem também, comentaram isso. Olha, a Daniele tá outra pessoa. A Daniele mudou. O que você fez com a Daniele? A Daniele mudou. Ela mesma que achou o caminho dela através do macramê. Por que o macramê? Primeiro, essa questão da felicidade que eu enxerguei, né? Que é o que eu buscava. A felicidade naquele momento. E eu percebi que eu fui conseguindo, né? Aos poucos, aí fui... Nunca tinha feito macramê. Nunca tinha feito nem o nó. Não conhecia nada. Zero. Eu comecei do zero com você, Elzona. Não conhecia nada. Aí foram surgindo os desafios. Falei, gente, que difícil esse nó. Eu acho que eu não vou conseguir aquela... No iniciozinho, aquela coisa mecânica. Eu parava o vídeo, dava um stop. Aí fazia. Daqui a pouco dava o play de novo pra continuar. Aquilo bem no início, bem mecânico ainda. Conhecendo. Hoje eu faço nem sem pensar. Porque às vezes a pessoa fala, como é que faz esse nó? E eu já vou aí, caramba. Não é tão fácil assim ensinar. Porque já é automático agora, né? Mas por isso... Depois que a mão pega o jeitinho... Pega. Aí você consegue fazer. Até sem pensar naquilo. Mas antes... Antes não. Tem o treino. Antes não. Antes era parava o vídeo e fazia. Depois continuava o vídeo. E via vídeo várias vezes. Fez o mesmo... Mesma aula de Osana. E eu ia. Eu falei, não. É treinando. É treinando cada vez mais que a gente vai conseguindo. É o treino. E você falava. É pra treinar. É pra treinar. E eu fui começando com as pequenas peças. Os... Né? Os... Os suportes pequenininhos. A primeira peça que eu fiz foi um suporte bem pequenininho. Com a base num cabide. Era o que eu tinha, né? Não tinha nada. Não tinha um graveto. Não tinha nada. E já comecei fazendo... Foi o início da pandemia, né? Que a gente não tava saindo. E a gente não tinha realmente material. E você não tinha material nenhum em casa. Porque você não tava acostumada. Então você... Eu me lembro que você me perguntava. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho linha. Eu não tenho material. Nada. Eu não tinha nada. Aí depois começou a despertar os galhos pela rua, né? A gente começa a... Ih, que galho bonito. Aí envolve a família toda. Aí daqui a pouco o meu marido, Flávio, também. Gente, olha, Dani. Olha que galho bonito. Que madeira bonita. Vai dar uma bonita base. E assim, envolvendo todo mundo. E todo mundo, assim, tendo olhos, né? Tendo esse olhar pro macramê. Por que será que isso aconteceu? Que toda a família ficou envolvida? Ah, me viram também. Viram em mim a felicidade. Viram uma peça bonita. Um produto bonito. Eu acho que foi mais por me verem bem, né? Por verem essa mudança. Essa felicidade. E começando a vender as peças, me viu também feliz com essa atividade também, né? Na minha vida. Olha, que coisa boa, Daniely. Que mudança, assim, né? Na sua vida foi uma mudança, assim, muito visível. Todo mundo que te conhece fala isso e a gente vê isso. E eu me lembro que no início você sempre me perguntava, né? A gente fazia aquela consultoria, assim, né? Eu tava sempre te dando as orientações. E a Daniely, ela seguia. Era bem disciplinada. Seguia direitinho as orientações. E, de repente, eu vi a Daniely voando. E começou a voar. E a voar alto. Não é não? É. Aí, das pequenas peças, eu já fui aumentando. Já fui pra um jogo americano. Ah, primeiro jogo americano. Fiquei encantada. Depois eu quis fazer um caminho de mesa. Aí já foi um desafio. Já foi aquele momento que eu falei, Ih, Osana, comecei a ficar nervosa. Espera um pouquinho. Para um pouquinho. Desmancha e retorna. E é o que eu fazia, né? E retornava. Aí, tem que ser um momento prazeroso. Aí você falava, tem que ser um momento prazeroso. Não pode trazer nervosismo, nem, né? Nada disso. Tem que ser um momento prazeroso. Falei, então tá. Então, eu vou parar. Ia para outras peças menores. Voltava. E assim foi. Eu tô aprendendo, assim. Aumentando as peças aos poucos, né? Me fala sobre essa dificuldade que você teve aí, que você citou aí. Você falou que teve uma dificuldade grande. Conta sobre isso. Conta essa dificuldade aí que você teve. Então, foi o primeiro caminho de mesa grande que eu fiz. Eu acho que tinha um metro, né? E eu fui fazendo. Eu fui fazendo. Chegou uma hora e assim, eu tenho um olhar muito crítico, né? E eu já tava no meio. Eu vi ali que no momento, ali no losango, o losango tava errado. Tinha coisa errada ali. Falei, ah, não. Vai ficar assim, não. Aí, vamos. Desmanchei tudinho. E com calma. Falei, agora vou fazendo aos poucos. Não tem que ter pressa, né? Pra terminar. Mas eu queria ver um trabalho legal, assim. Primeiro aos meus olhos, né? Primeiro aos meus olhos. E eu gostando. Com certeza, a pessoa que encomendou. Ia gostar. Acho que o primeiro passa pela nossa análise ali, né? Crítica. E assim, tendo terapia. E como é que você lidou com essa dificuldade? Você teve essa dificuldade. Aí você falou que teve que desmanchar tudo. E como é que você... Tão perfeccionista do jeito que você é. Detalhista. Como é que você lidou com isso? Com essa coisa de... Ai, errei tudo. Vou ter que desmanchar tudo de novo. Esse negócio enorme. Esse monte de linha. Como é que você lidou com isso? Muita linha. Então, teve uma hora que me deu vontade de desistir. Tem uma hora que... Ah, acho que eu vou desistir. Esse ponto aí, não. Esse aí, não. Eu falei, não vou desistir, não. Tá muito bonito. É só um erro ali no meio. E eu preciso voltar a fazer com calma. Só isso. E foi assim que eu fui. Sem muita pressa e retomei. E concluí. E ficou muito bonito. Maravilha. Que maravilha. Me fala, Daniele. Que dica você daria pra você mesma? Lá no início. Quando você começou no macramê. Primeiro, é a dica que você dá mesmo no curso. É primeiro começar com pequenas peças, né, Elzana? Começar com pequenas peças. Pra você ter segurança naquelas peças. E aos poucos, aumentando o tamanho das peças. Sem afobação. Sem ansiedade. Porque como eu admirava um painel. Você imagina, né? Eu queria ir pro painel, né? A vontade era de ir pro painel. Que é algo maior. Foi muito importante eu ter começado. Eu ter me aprofundado. Eu ter feito o curso. Foi essencial mesmo. Por todos os módulos. Por todas as dicas. Por todo o suporte. E é isso. Que eu sei que lá no início. Eu não tinha noção de o quanto eu receberia suporte. O quanto seria legal. Quantos módulos interessantes pela frente eu teria, né? Você foi uma menina que aproveitou muito, muito. De tudo que a gente passou. E de todos os ensinamentos do curso. Eu sentia que você bebia, assim, né? Feliz da vida. Aproveitando cada detalhe. Eu sentia isso. Assim, na sua alegria. Nas suas respostas. E nos seus trabalhos. Nos seus macramês. Quanto é que você teve, assim, a coragem de fazer o seu primeiro painel? Como é que você se sentiu, assim? Bom, hoje eu vou fazer um painel. Então, quando eu já dominava alguns suportes maiores de planta, né? Aí, quando eu consegui fazer um suporte maior. Eu vi que no painel eu conseguia fazer por etapas também, né? Camadas. Então, eu falei. Eu posso fazer a primeira camada. Vamos ver como é que vai ficar. E vem a segunda camada. E no momento que eu estava mais segura mesmo, né, Osana? Com o tempo. Já tendo aprendido todos os nós. Já tendo exercitado todos os nós. Para mim, depois o mais desafiador foi o festonê. Eu falei. Ah, ele é o mais bonito. Então, esse eu vou ter que exercitar mais, né? Porque ele dá um charme muito especial à peça, eu acho. Principalmente um painel, né? Verdade, verdade. É o mais temido, mas também é o queridinho, né? Sim. Depois ele embeleza demais. Um painel que vai fazendo as figuras mais variadas possíveis com ele. Qual é o seu sonho, Daniele? Qual é a sua visão? O seu sonho? Para o macramê? Meu sonho é continuar fazendo macramê. Não tanto assim. Eu estou fazendo comercialmente, né? Estou vendendo os meus macramês, sim. Mas eu tenho o sonho de aliar isso a meu bem-estar. E levar, levar mesmo. Assim como eu levo o nome do meu Instagram. Levar carinho para a casa das pessoas. Carinho para as pessoas. Afeto, né? É esse o meu maior sonho. E assim, eu tive até uma experiência essa semana muito legal com uma pessoa. Quando eu mandei a fotografia da peça dela que estava pronta, ela se emocionou. Aí eu achei incrível isso. Como que ela conseguiu se emocionar somente pela foto que ela viu. Pela fotografia ainda. Você mandou um foto, Daniele? Ela não tinha recebido ainda na casa dela. Mas eu mandei. E aí, assim que ficou sua peça, seu suporte. Era um suporte, né? Com aquela madeirinha embaixo. Aí ela falou, ai, Dani, fiquei tão emocionada. E assim, é isso aí que eu quero para o macramê. Não só ser uma atividade econômica para mim, ser um momento de terapia para mim, mas também levar esse carinho. Através de um cartãozinho, através de um... Até do conversar, né? Porque a gente conversa pelo zap. O que a pessoa está pensando, está sonhando. Às vezes a pessoa mostra o cantinho dela. Ah, esse aqui é o meu cantinho que eu quero botar o macramê. Ó, vê como é que é. Vê se combina essa cor. Vê se fica legal. Então, a pessoa até abre um pouco a casa dela para você. Então, te mostra, né? Um pouquinho. E eu acho isso muito legal. E aí você tem a atividade de entrar ali, né? É, exatamente. E como é que você se sente em relação a isso? Me fala mais. Essa reação. Você mostrou a foto. A pessoa ficou emocionada com a sua peça. Me fala mais sobre isso. Aí eu falei, eu atingi o meu objetivo. O meu objetivo principal de levar esse carinho, levar essa beleza. Eu sempre falo que isso leve beleza para o teu lar. Que isso leve um aconchego, né? Que isso aí... Não só enfeitar. Não só ser mais um acessório, um enfeite. Mas que isso levou uma emoção, né? Uma emoção junta com aquele produto. Não foi só o produto, né? Isso é realização. Foi um pedaço de você. Um pedaço de você está ali. É, um pedaço de mim. Um pedaço de mim. Um tempo meu ali, né? Um tempo. Minha energia. E isso tudo tem muito valor, né? Com certeza. Com certeza. O que você sente em relação a isso? Alegria. Satisfação. Realização. Muito feliz mesmo. E um carinho de volta. Eu mando um carinho para lá. Para essa casa. E a pessoa quando fala isso, ela devolve o carinho para mim. Isso é um carinho para o meu coração também, né? Com certeza. Ah, a Simone está aqui, ó. Mandando carinho para a gente, ó. Simone é a irmã da Daniele. Muito fofa. Uma querida também. Que eu vi as duas bebezinhas sem cabelo. A gente não tinha nem cabelo. E hoje ela tem esse cabelo maravilhoso. Elas eram careninhas. Eu lembro disso. Coisa mais linda. A família toda aí. Está todo mundo aí? Está todo mundo aí. Está todo mundo aí na sua casa? Ou estão aqui? Aqui está a Giovana. E o Flávio também está online aí. Está aí no estado aí também. Cadê a Giovana? Está aí perto de você? Giovana está aqui do meu lado. Lindona aqui. Ah, Giovana. Parece aí, Giovana. Minha joia preciosa. Aqui, ó. Oi. Apresenta a Giovana para a gente. Oi, Giovana. Oi, aqui é a Giovana. Também está se encantando pelo macrameia. Aquela flâmula que tem ali atrás cinza. Ela pediu para enfeitar o quarto dela. Por isso que eu falo que é flâmula teen, adolescente. E ela me ajuda nos Jogos Americanos, no caminho. Ela está fazendo um nó quadrado. E ela, mãe, posso fazer um pouquinho? Aí ela está. É o momento dela também. Está aí se encantando pelo macrameia. Olha, Giovana. Giovana, pega aquele painel verde maravilhoso que eu sei que você fez uma foto linda. Tem uma foto maravilhosa que a Daniela fez com esse painel. Que a Giovana ficou de modelo. Coisa mais linda. Não, ele não. Foi o maior. Foi um painel grandão. Que já foi? Esse aqui é a flâmula. Foi outro. Já foi vendido aquele, Osana. Olha, que maravilha. Esse aqui eu fiz de ontem e hoje aqui. É uma flâmula. Menorzinho um pouco. Esse. Olha, que lindo. Mas era a mesma cor. Por isso que eu pensei que fosse ele. A mesma cor do barbante espelho. Era essa cor mesmo. Era essa cor. Eu lembro. Eu lembro. A foto que ficou linda. Aquele foi o primeirão. Aquele foi o primeiro sucesso da Carinha Entre Nós. Foi o primeiro. Que legal. Mas é muito bom isso. E qual é o seu próximo passo no macrameia? Me aperfeiçoar cada vez mais. Me aperfeiçoar. Conseguir cada vez mais fazer peças diferentes. Eu gosto muito de fazer peças diferentes. Procuro fazer peças exclusivas. Não repito. Então, eu a cada semana. Eu estou aprimorando e fazendo peças diferentes. Tem muita coisa ainda que eu tenho vontade de fazer. Que ainda não fiz. Almofadas, bolsas. Ainda está tudo no meu projeto. Estou aqui com essa lista grande. De sonhos para concluir. Esses sonhos estão nesse próximo passo do macrameia? Sim. Estão. Já estão alguns encomendados. Porque eu fico assim. Até para fazer para mim ainda. Não estou conseguindo fazer. Estou fazendo o que estão encomendando. As vezes eu até faço para mim. Quando eu posto. Aí tem gente que fala. Eu gostei tanto. Aí já foi. Aí eu já vendi. Que legal. Que legal. Você consegue se desprender então. Porque eu no início. No início eu ficava tão apegada. Eu terminava a peça. Eu ficava apaixonada pela peça. E aí eu ia para a feira. Porque naquela época tinha a feira. A gente não estava em pandemia. Eu ia para a feira com os macrameis. Mas assim. Ah, não vou vender não. Só vou expor. Se alguém chegar e disser que quer comprar. Eu vou dizer. Não, esse é meu. Eu ficava muito apaixonada. Sabe? Eu não tinha. Aí eu demorei para ter esse desprendimento. Mas eu vou confessar que até hoje. Cada peça que eu faço. Eu me apaixono por ela. Eu fico assim. Eu termino de fazer. E fico boba. Sabe? Eu que fiz. É muito legal, né? Fico com essa sensação assim de. Ai, mas aí não vou conseguir fazer outro igual. Porque mesmo que você queira fazer outro igual. Você pode ter a mesma linha. E pode até querer fazer o mesmo projeto. Mas nunca fica igual, né? Vai ficar de um jeitinho diferente. Não sei. Eu nunca consegui fazer igualzinho, igualzinho. Não, não faz. A gente não dá para fazer mesmo. Eu também não. Não sei. O dia, o sentimento, né? A gente tenta fazer. Mas não fica igualzinho. Olha, tem gente perguntando aqui. É. Tem gente falando aqui, olha. Tem alguém perguntando. Me fala sobre as embalagens. As embalagens eu uso sempre. É aquele saquinho de papel craft, né? Com a logo da carinha entre nós. Bem sempre. Bem empacotadinho. Com aquele cuidado de... Assim, às vezes eu fico com medo. Falei, o painel está tão bonitinho. Dobrar ele. Dá uma perna, né? O Zona? Aí parece que ele vai amassar. Aí eu vou com bastante cuidado. Ele vai bem embalado. Com bastante cuidado. E sempre com o carinhozinho. É quando a gente enrola bem direitinho. Se a gente enrola com plástico bolha, né? Eu já... Eu já... Até enviei pelo correio. Macramê. Então você faz aquela embalagem mesmo. Eu pego... Quando é painel, eu vou enrolando ele. Sabe? Igual quando você enrola uma toalha, né? Eu vou enrolando ele dentro do plástico bolha. E aí, embalo direitinho. Pra ele ficar bem apertadinho no plástico bolha. Pra não amassar. Pra as linhas não saírem muito do lugar. E não amassar. Porque aí quando a pessoa desenrola. Ela vai desenrolando. O painel vai abrindo. E tá perfeitinho. Né? Fica bonitinho. Aqui eu deixo... Eu guardo muito papelão. Fica até uma parte daqui de casa. Aquele monte de papelão. Que eu gosto de botar o papelão. Boto papel de seda. Boto plástico bolha. E aí vai pra você. Dani, eu vim perguntando aqui pra você. Quanto tempo você faz macramê? Ah, eu faço desde... Desde março. Desde março agora. Esse tempo aí de quarentena mesmo. Do curso de nós. Só esse pouquinho tempo. Já aprendi coisa pra caramba. Nunca tinha feito antes. Nada. A Daniele começou do zero. A Daniele falava assim. Eu nem sei se vou conseguir fazer. Eu me lembro que ela falava assim. Eu quero muito. Mas eu nem sei se vou conseguir fazer. Ela começou completamente do zero. E hoje tá fazendo as peças lindíssimas. E já tá ganhando uma renda extra. Não é isso, Dani? Sim. Verdade. E, Daniele, onde as pessoas podem te achar hoje? Então, hoje eu tenho um perfil comercial no Instagram. Que é do carinho entre nós. É, o contato é todo por lá. No perfil já tem o contato de zap, se precisar falar, pelo direct. Sempre exponho as peças ali, novidades. É, todo o contato é pelo Instagram. Pelo meu perfil. A Rosana Santos tá perguntando aqui, ó. Qual o contato da Daniele nas redes sociais? Então, é esse, gente, ó. É arroba carinho entre nós. Entre nós. Isso. Que tá aqui em cima, que já tudo causando a macramê aqui. A Tereza Cristina falou aqui. A Tereza Cristina, só um pouquinho. Esse curso deve ser um sonho. Daniele, que pode falar. Eu posso falar. Não é um curso. É o curso de macramê. Você não tem pra onde correr, cara. Não tem. Porque é um curso completo. É um curso que você tem todo o suporte que você precisa. Você tem um grupo maravilhoso no Facebook de troca de ideias com as alunas. Alunas de todas as turmas. A gente vai expondo nossas peças ali. Peças pequenas, grandes, de todos os tamanhos, de todas as maneiras. Desde as iniciantes até as que já concluíram. Então, é uma troca de ideias muito boa ali. Uma ajudando a outra. E todos os módulos são maravilhosos. Tem os módulos extras também maravilhosos. incríveis, muito bons mesmo. E você vai aprender do zero, como eu aprendi. Porque eu aprendi do zero. Você não sabe nada? Você nunca fez nó nenhum? Eu também não. Mas foi lá que eu aprendi. Lá eu aprendi. Me aperfeiçoei. E estou sempre de olho lá. Estou sempre de olho na dica das alunas. Nessa troca que é muito, muito maravilhosa. Muito boa mesmo. Assim, os vídeos não são vídeos. Não, né? Os vídeos das aulas são... Os vídeos maravilhosos. Porque você tem a questão da iluminação que te facilita. Enxergar como cada nó está sendo feito com perfeição. Porque tem vídeo que você não entende. Tem uma mão na frente. Tem uma luz, uma sombra escondendo. Esses não. Esses, essa produção aí maravilhosa, fez com todo esse cuidado para você ver cada volta, cada detalhe com perfeição. Então, assim, é garantia de você aprender e ficar muito pera aí. É só querer. Basta querer. Que delícia. Olha, a Malu a ver lá. Eu levanto a bandeira. Eu sou a primeira que levanta a bandeira para esse curso mesmo. Que linda. Olha, a Malu Avelar escreveu aqui. Eu vou ser perseverante igual a Dani. Ah, pode ser. Viu, Daniela? Você hoje já é uma inspiração. Legal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você hoje é a inspiração para muita gente que está aqui assistindo a gente. para muita gente que te conhece, que te viu crescer e que te viu lá quietinha, timidazinha. Então, hoje as pessoas estão te vendo uma empreendedora, de artesanato, do macramê. E aí as pessoas têm você agora como uma inspiração. Você hoje é uma inspiração do macramê para muita gente. E isso é maravilhoso. A Tereza Cristina falou que eu pareço uma mãe. Osana parece uma mãe acolhedora. Ah, mas é que eu sou um culto mesmo. Eu tenho uma sensação de que eu sou mãe de todo mundo, sabe? Tenho vontade de abraçar todo mundo, pegar todo mundo no colo. Isso eu tenho esse jeito mesmo. Eu digo que eu nasci para ser mãe, de verdade, sabe? Eu gosto desse negócio de ser mãe e tenho esse carinho especial muito pelas pessoas. Isso é verdade, de verdade mesmo. É isso que atrai. Isso que atrai a gente, atrai as alunas. Isso é muito bom. Quando essa quarentena acabar, você vai ter que fazer um encontrão. Só fico imaginando, hein? Um encontrão dessas alunas com Osana. Osana não vai ser mole não, Osana. Já pensou? É muito abraço. Muito abraço. Tem que ser um dia inteiro para poder dar conta de abraçar. Eu sou a primeira da primeira. Ela abraçar de novo. Eu sou a primeira da primeira. Por favor. Eu vou ter que fazer um sorteio para ver quem vai abraçar primeiro, sabe? É. Pois é. Isso é ótimo. Vai ser maravilhoso. Isso é ótimo. Um café encontrão aí. Imagina aí. Muito bom. Muito bom. Simone, um grande beijo para você. Simone está aqui assistindo a gente. Toda hora ela bota um comentáriozinho lindo aqui. Muito bom, gente. Olha, isso é maravilhoso. Esse momento aqui é muito maravilhoso, sabe? Assim, eu estou muito orgulhosa, Dani, de você, sabe? Estou muito orgulhosa desse momento aqui. Como é que as coisas... Como é que a vida dá voltas e a gente vem parar nesse momento onde eu estou aqui entrevistando a minha aluna que hoje é uma pequena empresária e está aí fazendo coisas lindas. As pessoas estão encantadas. Tem muito elogio aqui sobre o seu trabalho. Estou subindo um monte de letrinha. Pena que esse comentário do Instagram não fica salvo. Mas subindo um monte de coisa maravilhosa aqui. As pessoas te elogiando. Porque o seu trabalho é belíssimo. Gente, sigam a Daniele no arroba carinhoentrenós. Vão lá. Quem não entrou lá ainda no Instagram dela, por favor, vão lá. Sigam a Daniele. O trabalho dela é belíssimo. É lindo. Ela faz com muito primor, muito capricho. Ela agora já relaxou um pouquinho, né, Dani? Já não está, assim, ficando doente de fazer perfeição. Mas faz com muita perfeição, muito capricho. Não é verdade? Sim, é verdade. Muito carinho mesmo. Porque aquilo que a gente faz com o coração, a gente faz assim. Onde a gente coloca o amor, fica maravilhoso. E é perceptível, né? É perceptível. Não tem jeito. Todo mundo vê. Não é incrível? E essa coisa da mudança na vida da gente. Você já deve ter ouvido isso que eu falei aqui no início. De que você mudou. Eu ouvi, sabe? E é engraçado, Daniele. Eu ouvi de uma pessoa que não me via há anos, há anos. É um grande amigo. Que era amigo de infância de Ronaldo, né? Do meu esposo. E que a última vez que ele me viu foi no enterro de Ronaldo. E ele, olhando o meu Instagram, ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, Osana, o que é esse negócio de macramê? Isso mudou a sua vida. Você está outra pessoa. A gente nota a alegria nos seus olhos, a gente nota nas fotos, tudo isso que aconteceu. O que aconteceu com você? Então, assim, é tão maravilhoso isso. Essa mudança é verdadeira. E isso acontece e é notório. Então, assim, eu fiquei tão encantada quando o Adnor, que é esse grande amigo, fez esse comentário. Que eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, Adnor mora em Brasília, sabe? A gente se fala no telefone, ele sempre liga, até hoje, ele é muito amigo. Mas, assim, ele não me vê. A gente não se vê, né? Não se encontra. E só de perceber, assim, nas lives, nas minhas fotos, ele percebeu essa mudança. Assim como eu sei que você também deve ter ouvido muito, muito comentário, sim. Como eu falei aqui no início, porque eu percebi essa mudança, assim, grande, grande na sua vida, né? Esse sorrisão aí, ó, é outra coisa, né? Você ficou mais iluminada, mais bonita e mais sorridente, mais segura, mais falante. Se eu estou exagerando, você me fala, mas eu vejo assim. É o comentário, sim, que as pessoas fazem mesmo disso. É. Viviane, que é sua amiga, né? Viviane me ligou um dia. O que você fez com o Daniele? Que mágica você fez com o Daniele? Daniele tá outra! Daniele tá maravilhosa! E isso, assim, é gratificante, sabe? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Grata a Deus, em primeiro lugar, é claro, porque nada disso aconteceria se não fosse ele. E cuida disso tudo e que promove essas coisas todas na nossa vida, né? É o amor de Deus que faz isso. Porque a gente ama porque ele nos amou primeiro. Então, é simples assim, né? E isso acontece na nossa vida. Essa mudança boa e essa transformação que aconteceu comigo. Eu, a minha vontade é botar, sabe? É pegar um microfone e falar bem alto. Gente, vem fazer macramê, porque é muito bom. Isso muda a vida da gente. E o mais maravilhoso de tudo é quando eu comecei a ver essa mudança acontecendo na vida das minhas alunas, sabe? Porque eu pensava assim, será isso só aconteceu comigo? Sabe, eu achava assim, será que isso vai acontecer com outras pessoas também? E eu vou começar a ensinar. E será que isso, essa mudança também vai acontecer na vida de outras pessoas? E é tão maravilhoso ver que é verdade, que está acontecendo na vida das outras pessoas. E eu posso ver na sua vida. E isso é muito bom, muito maravilhoso. Isso me deixa muito feliz, muito emocionada e muito grata a Deus. Com certeza. E assim, isso que aconteceu na minha vida, através de macramê também, foi num momento improvável, né, Osana? É um momento que tem acontecido mais as pessoas perderem seus empregos, né? Um momento de crise e eu, nesse momento tão difícil, tão ruim para o país, eu começar algo novo, começar um empreendimento, né? Então, isso realmente você vê que é presente de Deus, propósito de Deus, nesse tempo de coisas improváveis. É improvável uma coisa dessa acontecer. É mais provável acontecer o contrário, não o que aconteceu, né? De eu começar alguma coisa nova, de alguma coisa que eu achava que não ia acontecer nem mais. Ia acontecer agora, né? É verdade, é verdade. Olha, um monte de gente perguntando qual é o seu contato e a Simone colocou. Então é isso, arroba carinho entre nós. Sigam a Daniela, sigam a Daniela, sigam a página da Daniela, o Instagram da Daniela é arroba carinho entre nós. Sigam a Daniela, ela é maravilhosa. E é isso, gente. Olha, Daniela, eu tô muito, muito feliz, tá? Por esse momento, grata por você estar tomando esse café aqui comigo. Esse café da tarde muito gostosinho e que a gente tá podendo contar pras pessoas. Essa mudança boa e tudo de bom que aconteceu na nossa vida. Porque apareceu o macramê na nossa vida, porque Deus mandou, assim, esse presente que é o macramê. E isso pôde acontecer na nossa vida através do macramê, não é isso? Verdade. Então, eu quero te agradecer muito por esse momento. Eu que agradeço. Eu que agradeço esse convite. Uma oportunidade ótima pra mim. Generosidade tua demais, assim. Você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito carinhosa. E você me deu mais um presente. Essa live é mais um presente pra mim, com certeza. E isso, eu tenho muito que te agradecer. Te agradeço sempre pelo teu carinho, pelo teu apoio. Por esse momento, por esse convite. Esse convite maravilhoso, tá? Então, mais uma generosidade tua. Olha quem tá chegando aqui pra dar um oi. Oi, Dani. Ei, bom ver você. Maravilhosa. Vocês são incríveis. Admiro muito vocês. Família linda. Eu amo muito. Deixa eu agradecer a minha família, que é a minha equipe lá na Carinha. Ah, por favor. Por favor. Se a gente querida, que eu amo. É o meu marido Flávio, que trabalha na logística comigo. Vai entregando as encomendas. A Giovana fazendo também. Eu tenho uma amigona, Paulinha, que tá nessa parte de edição pra mim, das fotos. E fazendo o Instagram ficar mais lindo. Agradeço muito a minha amiga, Paulinha. Ah, eu bem-vindo para a Simone, que tava fazendo. A Simone faz umas fotos pra mim. Ela faz umas fotos. Ela fez a logo. A logo foi assim que fez. E a Paulinha tá cuidando do Instagram. Ficando bem bonito. Mais bonito ainda. Né, Paulinha? Amiga, obrigada. Te amo. Que legal. Amo todos. Minha família querida aí que tá me apoiando. Tá todo mundo aí assistindo. Ah, um beijo pra Dalton. Um beijo pra Neide. Um beijo pra Tia Nima. Pai tá aí. Beijinho, beijinho pra você. Um beijo pra Flávio, pra Giovana. Pra todos. Eu tenho que encerrar, porque senão a gente não consegue salvar. Tá bom? Então tá bom. Obrigada, Zana. Eu amo vocês. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. André, brigadão. A todos que estão aqui, que ficaram com a gente até agora, ouvindo o nosso papo, participando dessa conversa tão gostosa. Muito, muito obrigada pelo carinho. Tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Sucesso lá na escola. Obrigada. Beijo.